Fique agora com o Lucas e Eduardo para alegrar mais um pouco amanhã desse domingo aí para você. Tchau, gente. Tchau. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que eu nunca ouvi amor entre nós, pois tu sonhaste com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Pai com Deus, seja feliz com o Seu amado. Eis aqui um peito, um aguardo que muito sofre por Te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum rapaço, vejas que ainda te posso ajudar. Vai com Deus, seja feliz com o Seu amado. Eis aqui um peito, um peito, um aguardo que muito sofre por Te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, vejas que ainda te posso ajudar. E aí Eu só desejo que a boa sorte